Olá, bem-vindos! Então esta pode ser a vida de um nómada digital a uma segunda-feira de manhã, o que parece fantástico, mas não se enganem, porque um nómada digital também pode trabalhar ao fim de semana e às noites e às manhãs e às tardes e à hora que calhar, o que também para nós é uma grande vantagem ao facto de nós podermos escolher a que horas queremos trabalhar e para nós isso se calhar é a grande vantagem, é essa liberdade que proporciona o trabalho online, mas de qualquer das maneiras optamos por fazer este vídeo com muitos vídeos invejosos que nós vemos por aí pela internet sobre o nómada digital, que acontece, realmente é real, mas não se enganem porque por trás há sempre vantagens e desvantagens e por trás das imagens magníficas e mágicas que nós vemos há sempre também trabalho, há sempre também desafios e há sempre desvantagens acima de tudo e é disso que nós também queremos falar aqui no nosso canal sobre o nómada digital e sobre o trabalho online no geral, por isso acompanhem.